Se você foi no cabeleireiro e você foi lá cortar o cabelo, não diga I cut my hair. Vamos lá? Aprenda do jeito certo? Hi guys, aqui é a Tieti Livia e hoje eu vou explicar pra vocês como falar de forma correta quando você tem algo que fizeram pra você. Por exemplo, você quando corta o seu cabelo, quando você vai dizer que seu carro quebrou e você quer dizer que você consertou o seu carro, ok? Não é do jeito que é igual ao português. É um pouquinho diferente no inglês, ok? Mas primeiro não se esqueça de já colocar o seu like, curtir, se inscrever no canal, de clicar no sininho pras notificações pra você sempre saber o que tá rolando por aqui, ok? E é claro, a aba de comentários é livre pra você comentar o que você achou desse vídeo, se foi útil ou não, o que você achou e o que mais gostaria de ver aqui, ok? Em inglês, a gente tem uma diferença em dizer que eu cortei meu cabelo ou eu tive meu cabelo cortado, ok? Então, por exemplo, if I say I cut my hair, eu estou dizendo que eu fui lá, peguei a tesoura, peguei meu cabelo e... PÁ! Cortei meu cabelo. É isso que eu digo quando eu digo I cut my hair. Então, quando você vai no hairdresser, né? No hairdresser, no cabeleireiro, você vai falar que você foi lá e teve o seu cabelo cortado. I have my hair cut, ok? Or I got my hair cut. Ah, pra gente usar situações em que a gente... Alguma coisa causa alguma coisa na gente, né? Faz alguma coisa... Gente, a gente usa os causativos verbos, ok? Vamos ver nos exemplos que vocês vão ver que é muito... É mais fácil assim. Então, a primeira forma que eu tinha mostrado ali do cut my hair, né? Have or get someone done. Outra forminha é que você, em vez de trocar por something, você pode usar o have someone to do something, quando você quer especificar quem que fez a ação. Então, você pode, por exemplo, falar I had the mechanic fix my car. Então, eu deixei o mec... né? O mecânico consertou meu carro. Eu tô especificando que foi o mecânico que consertou meu carro. Tá? É quando você quiser focar quem que foi a pessoa. Outra forma. Só que essa forma é um pouco mais neutra que as outras, porque ela... Pra ela incentivar a pessoa a fazer, não é bem como o mecânico, o cabeleiro, que você vai lá, paga um pago para fazer um serviço, é diferente. É usar o get someone to do something. Então, que é diferente do get someone done. Lembra que a gente tá no primeiro link? Get something done. Esse não é antigo, é get someone to do something. Então, mamãe poderia chegar e falar I finally got my kids to go to the bed. Então, finalmente, convenci meus filhos, né? Fiz com que eles fossem para a cama. Ok? Outra forma é usar o make. Get someone to do something. Então, fazer alguém fazer algo, né? Então, isso aqui é quando você já força a pessoa. Quando você usa o make, você já tá forçando a pessoa a fazer aquilo. Ela não quer fazer aquilo, mas você meio que força ela a fazer. Então, don't make her cry. Don't make her cry. Não faça ela chorar. Entendeu? Or, don't make the baby cry. Né? Não faça o bebê chorar, por exemplo. Ok? Então, você tá falando, dando meio que uma ordem, mas no sentido de tá forçando a pessoa a não fazer aquilo. A outra forma, usando outro casativo verbo, é o let. Tá? Então, let someone or something do something. I let the cake burn into the oven. Então, eu deixei o bolo queimar no fogão. Agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá? Isso aí eu deixei. Eu fui lá, me distraí com uma outra coisa. Sei lá. Pegue esse bicho de televisão, fui fazer outra coisa. Ligado foi tendendo o telefone, alguma coisa. Esqueci lá. Então, eu deixei lá. Deixei a permissão. Ou também pode ser no sentido da permissão, por exemplo. Então, ela deixou as crianças lá passarem da meia-noite. Tá? E crianças ou filhos, tá? Porque kids, a gente tem essa... Pode ser tanto crianças quanto o sentido de filhos também. Ok? Por mais que eles não sejam mais kids. Depois, temos o help someone to do something. Ok? Então, isso aí é quando você ajuda alguém a fazer alguma coisa. Só que esse help, né? Você pode dizer help someone to do something or help do something. Tá? Esse to, muitas vezes eles não usam. Nessa frase com help, eles não usam o to. Então, se how this helps, then understand this lesson. Eu não sei como isso ajuda eles a aprender essa lição. Ou entender essa lição. Ok? Então... E é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Que tenha ajudado a você formar outras frases, tá? Embaixo eu vou deixar um quiz. Que eu achei no site sobre os casos ativos verbs. Pra você ver se... Testar seus conhecimentos. Ver se você aprendeu direitinho. Ok? E é isso. Não se esqueça. Se você não curtiu, curta. Se inscrever no canal. Clicar no sininho pras notificações. E eu espero você no próximo vídeo. Bye!